A Polícia Federal realizou hoje a Operação Voucher para desarticular um esquema ilegal de desvios de recursos de convênios do Ministério do Turismo. Mais de 30 pessoas foram presas. As investigações começaram com base em informações do Tribunal de Contas da União, que identificou indícios de irregularidades em um convênio firmado pelo Ministério do Turismo com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, IBRASE, com sede em São Paulo. O valor do contrato era de R$ 4,4 milhões para o período de dezembro de 2009 a setembro de 2011. Previa a qualificação profissional, mas os cursos que deveriam ocorrer no Amapá nunca foram realizados. As investigações da Operação Voucher continuam, devem ser concluídas no prazo de 30 dias e seguem sob segredo de justiça. Por isso, a maioria dos nomes dos presos ainda não foi divulgada. Além das prisões, a principal apreensão foi feita na casa do diretor do IBRASE, em São Paulo, onde a polícia encontrou R$ 610 mil em espécie. Entre os presos estão o secretário executivo do Ministério do Turismo, Frederico Silva da Costa, o secretário nacional de programas de desenvolvimento do turismo, Colbert Martins, além de empresários, diretores e funcionários do IBRASE. De acordo com a Polícia Federal, os recursos liberados pelo Ministério do Turismo iam direto para o IBRASE, que fraudava licitações com várias empresas fictícias e outras pertencentes ao grupo que não cumpriam o previsto no convênio. O esquema envolvia, então, ele envolveu três estados, Amapá, Distrito Federal e São Paulo. Então, hoje, cerca de 200 policiais cumpriram 19 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca nesses três estados. Até o momento, nós temos a confirmação do cumprimento de 33 prisões e todos os mandados de busca foram realizados. Os presos, aqueles que foram presos preventivamente, por determinação judicial, eles serão conduzidos para a Amapá. Os que foram presos temporariamente permanecerão nas suas cidades onde foram presos. Os envolvidos devem ser indiciados pelos crimes de fraude em licitação, estelionato qualificado, falsidade e peculato, que é quando um funcionário público usa a função para desviar recursos em benefício próprio ou de terceiros. Então, nós temos a confirmação do cumprimento do cumprimento do cumprimento do cumprimento. Então, nós temos a confirmação do cumprimento do cumprimento. Então, nós temos a confirmação do cumprimento do cumprimento. Então, nós temos a confirmação do cumprimento.